Urbânia. Parece uma cidade inventada de um conto de fadas, mas não é. Ela é real e está localizada na região central da Itália. O nome da cidade não é a única coisa estranha sobre ela. Todo ano, o jornal e a televisão locais publicam uma estranha previsão do tempo que se baseia em fatias de cebola. Sim, você ouviu corretamente. Os italianos dessa região aguardam ansiosamente uma previsão baseada em um vegetal. A tradição remonta à Idade Média. Ela é mantida viva pela professora local. Todo dia 24 de janeiro, ela corta uma cebola amarela em quartos. Em seguida, divide em fatias. Doze delas para cada mês do ano. Elas ficam bem arrumadas na tábua de corte de sua cozinha, voltadas para o leste. Na manhã seguinte, a cebola está pronta para ser interpretada. Como ela as polvilhou com sal, as fatias mudaram de textura. A mulher usa essas pistas para prever o clima para aquele ano. Ela vem fazendo isso há três décadas. E antes dela, seu pai fazia isso. Antes dele, seu avô. Você entendeu a essência. A leitura de cebola se tornou uma tradição familiar. Os registros históricos mostram que essa prática vem ocorrendo em Urbânia há séculos. Antigamente, os fazendeiros usavam esse método de previsão do tempo para ajudar na agricultura. Era importante saber exatamente quando plantar as sementes e quando fazer a colheita. O método deve ter sido preciso porque, até o início do século XX, os habitantes locais ainda confiavam mais nas cebolas do que na previsão oficial do tempo. Isso não é surpreendente? A primeira previsão do tempo baseada em dados científicos foi publicada em um jornal britânico em 1861. Antes dessa época, as pessoas faziam todo tipo de coisa para prever o tempo. Os métodos que elas usavam podem parecer engraçados para nós hoje. Pegue a lagarta do urso lanoso como exemplo. Essa espécie vive nos Estados Unidos e no sul do Canadá. Diz a lenda que é possível determinar quão rigoroso será o próximo inverno apenas observando o padrão de cores do animal. Se a cor marrom for dominante, então o inverno será ameno. Essa é uma maneira estranha de prever o clima. Mas, acredite ou não, ela tem algum fundamento científico. Você sabe quem são os entomologistas? Sim, são os cientistas que estudam os insetos. A pesquisa deles mostrou que a cor da lagarta está relacionada à quantidade de alimento que ela ingeriu. Mas há uma reviravolta. A cor revela a dureza do inverno do ano anterior. Dizer o futuro não é o forte da lagarta do urso lanoso. As pessoas acham que as joaninhas trazem sorte. Mas elas são mais do que amuletos de boa sorte. Você já ouviu falar do ditado Quando as joaninhas se aglomerarem, espere um dia quente? De fato, é verdade. Quando o clima está quente lá fora, esses adoráveis insetos saem de seus esconderijos. Mas quando a temperatura cai antes de uma chuva, elas voam em busca de abrigo. Rãs também podem prever a chuva. Logo antes da primeira gota, esses anfíbios coaxam mais alto. Na verdade, fazem isso porque estão prestes a acasalar. As rãs põem ovos em corpos de água doce. Se a chuva estiver chegando, os níveis de água nos lagos aumentarão. Isso aumenta as chances de o animal encontrar um parceiro para produzir girinos. Seus pais disseram para você ficar longe de ninhos de vespas? Eles estavam certos. Mas ninhos de abelhas, vespas e vespões são excelentes estações meteorológicas. Quando elas começarem a construir ninhos mais altos do que o normal, espere um inverno mais frio e com muito espetáculo. Veja bem, as vespas não conseguem sobreviver a temperaturas inferiores a 10 graus Celsius. É por isso que elas querem ficar longe do frio o máximo possível. Outro animal que se fortalece para o inverno é o esquilo. Observe esses simpáticos roedores na próxima vez que for fazer uma caminhada no final do outono. Se eles parecerem mais rechonchudos do que o normal, então o inverno será frio. Lembra do Scrat da Era do Gelo? O esquilo hiperativo que estava sempre correndo atrás de uma noz? Quando você vê um esquilo agindo como o Scrat, esse é um sinal claro de que um longo inverno está se aproximando. Os roedores querem se abastecer antes que a mãe natureza feche a loja. Você notou mais teias de aranha em sua casa recentemente? Isso é apenas a sensação das aranhas de que o mau tempo está se aproximando. Além disso, se as teias de aranha estiverem maiores do que o normal, elas estão tentando capturar mais presas. Essa é a maneira de se prepararem para um longo inverno. O gado se prepara para esse período com o crescimento de pelos mais grossos. Se você mora no campo e percebe que as ovelhas estão mais peludas do que o normal, é hora de investir em uma jaqueta de inverno quente. Há montes de toupeiras em seu quintal. Além de tropeçar nelas, você pode usá-las como pequenas estações meteorológicas. Deixe todos esses animais descansarem um pouco. Olhar para o céu também pode lhe dizer como está o tempo. Duh! Existe uma teoria popular de que cada dia de neblina em agosto equivale a um dia de neve no inverno. Uma matemática bastante exata para algo que é apenas uma crença. E ainda há a lua. A ciência já sabe que ela tem poder sobre as marés oceânicas. Afinal de contas, o ditado lua clara à noite gelada já existe há algum tempo. Quando a lua está brilhando intensamente em um céu sem nuvens, vai estar frio na manhã seguinte. Olhar para as nuvens também dá dicas sobre o clima. Nuvens brancas no alto do céu indicam um dia claro e ensolarado. Quando sua cor mudar para preto e elas estiverem em um ponto mais baixo no céu, espere chuva. O formato das nuvens também é revelador. Se elas estiverem irregulares quando você olhar para elas de baixo, abra o guarda-chuva. Vai chover em breve. Lembra das cebolas do início? Elas não são as únicas plantas que podem prever o tempo. Nas montanhas Ozark, há uma crença folclórica que envolve caquis. Quando você cortar ao meio a semente dessa fruta doce, observe o formato interno. Se ela se assemelhar a uma colher, espere neve naquele inverno. Mas se vir um garfo, então a estação fria será amena. Se o formato for de faca, o clima será de ventania e gelado. Essa estranha previsão baseada em talheres tem alguma lógica por trás. Os caquis americanos amadurecem em setembro e outubro. Não é de surpreender que as pessoas usem essa fruta para se informar sobre o inverno que se aproxima. Os Estados Unidos são o segundo maior produtor mundial de maçãs. Isso facilita o teste de outra teoria. Se as macieiras produzirem mais frutos do que o normal, então o próximo inverno será rigoroso. Há duas explicações para que isso seja verdade. A primeira é que as macieiras produzem mais alimentos para os animais. A segunda é que elas querem maximizar o número de sementes, para o caso de as plantas não sobreviverem ao período de frio. As nogueiras usam uma tática semelhante. As pessoas descobriram que as nozes têm uma casca externa mais grossa em preparação para um inverno mais frio do que o normal. O mesmo acontece com os carvalhos. Pinhas são mais do que uma decoração de mesa. A frase se abrir a pinha o sol brilha diz tudo. As pinhas abrem suas escamas durante o tempo quente e seco. Elas querem espalhar suas sementes o mais longe possível. Mas quando o tempo piora, elas as fecham. O ar frio ou úmido não dispersa muito as sementes da pinha. Hoje, ninguém vai à floresta para ver se os esquilos são gordos. Tampouco pegam uma régua para medir as pinhas. Todas as informações sobre o clima de que precisamos estão em nossos smartphones e na internet. Na década de 1950, os computadores assumiram o controle da previsão do tempo e vêm fazendo isso desde então. Mas as previsões meteorológicas imprecisas ainda acontecem. As previsões meteorológicas de longo prazo são especialmente desafiadoras. Isso ocorre porque há muitos fatores em jogo. Vento, umidade, temperatura, pressão do ar e nuvens são apenas a ponta do iceberg meteorológico. Embora seja apenas uma tradição, a leitura da cebola italiana pode não ser tão ridícula afinal. Pelo menos a simpática senhora usa as cebolas para fazer sopa depois que tudo estiver dito e feito.